Pessoal, tudo bom? Estamos com um episódio aqui de PFFXR na mudança dos mapas, tá? Eu achei muito interessante a gente estar trazendo isso aqui, porque o mapa vai ter um possível buff, na minha opinião. E vamos ver aqui o teaser do PFFXR. E pra quem não sabe, eu vou ir traduzindo aí pra vocês. Eles, pra quem não sabe, mudaram o sistema de Valve dos mapas. E até o momento ele só falou que ele é o game director e chama Marx, o nome dele é novo. Quando você usa um Valve na mapa, a mapa não tem chance de se tornar unidentified. Ele falou que quando você usar uma Valve no mapa, no mapa no caso, você não tem mais chance de deixar ele unidentified, que é sem ser identificado. Em vez disso, você vai ter... Um sistema aí, profitável, de implícitos no mapa, como se fosse um item, pelo que eu entendi. Some are simple, like increasing item quantity, or monster pack size. Others might increase the effect of your Atlas tree on the area. Você vai poder aumentar o pack size, os monstros, e o último é o que mais vai me pegar, que vocês vão ver. Você pode even roll a mod that removes soul gain prevention from the player, allowing you to absolutely spam Valve skills in the map. Isso também é interessante. Porém, o que vem por último, que eu acho mais foda. Ele falou que se a gente tiver sorte, a gente vai poder pegar esse mod, e esse mod que eu achei muito maneiro. E você vai ter o craft options, né? Que é o craft que tá lá no... onde você põe o device, sem custo. Ou seja, você vai poder pôr qualquer coisa lá, vamos supor que tem um craft de 15k, ou você vai poder pôr ele sem custo. Então, de certa forma, vai ser muito bom. Ou pelo menos eu imagino que seria bem lucrativo que você tá colocando agora a Val nos mapas, porque tem várias opções interessantes. E aí vem aquela questão. Por exemplo, você tem ali alguns crafts que custam em torno de 10, 12, 8 caos, e você vai poder pôr ele de graça no seu mapa. Ou seja, mais profit por mapa que você for fazer. Dia 1 vai liberar mais coisas, né? Na verdade, dia 21, né? Eu te amo. Mas é dia 21, vai liberar mais coisas, e a gente vai tá vendo aí o que vai vir de interessante para nós. Um forte abraço e até a próxima.